Música 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 Servir com os caralhinhos, nós estamos em São Bernardino Santa Catarina, agora a gente segue em viagem Nós vamos conhecer Xaxim Santa Catarina Bora conhecer com a gente e seguimos viagem Oi Claudinha Vamos seguir viagem Eu sou Luiz, Cláudia Nós somos Galileão Autorhome, a gente viaja o Brasil Conhecendo cidades aqui, olha o Galileão E a gente leva vocês de caralho com a gente Vamos conhecer mais uma cidade no Muesca Catarina E agora Xaxim Mais próximo de Chapecó e Xaxirê Bora ver a gente, seguimos viagem Música 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 Estamos indo aqui de São Bernardino, Santa Catarina, seguindo em direção a Xaxim Música Música Nós iremos fazer um percurso de 129 quilômetros em torno de 2 horas e 10 minutos Música Estamos sendo uma altitude de 540 metros para uma altitude de 791 metros Quer dizer que nesse percurso de aproximadamente 130 quilômetros a gente vai subir 251 metros Música Música Inicialmente iremos pela SC159 até a comunidade de 3 voltas que pertence a São Lourenço E aí iremos seguir pela SC305 Música Essa aqui pessoal é a SC159 Música Música Essa aqui pessoal é a SC350 Que vai de 3 voltas até o Trevo de São Lourenço do Oeste Música A gente vai acessar a SC157 que serão 93 quilômetros Uma região de bastante planalto desde a de São Bernardino até a Xaxim Música Iremos passar pelas comunidades de Formosa do Sul Por Quilombo e também por Cornel Freitas Até o Trevo da 282 que fica em Chapecó Música Xaxim fica próximo a Chapecó Música Uma região de bastante montanhas Uma região bem bonita também A gente está seguindo em direção a Xaxim Santa Catarina Bora conhecer com a gente Música Música Isso aqui pessoal é o Trevo da 282 Que a gente vai acessar agora Seguindo em direção a Xaxim Aqui a nossa frente é Chapecó e a gente vai pegar a esquerda Música Música Essa é a BR 282 Música Estamos nos aproximando da cidade de Xaxim Que é mais uma cidade que vem conhecer aqui no oeste catarinense Música Simigos caroneiros, bem vindo a Xaxim Santa Catarina Vamos conhecer um pouco da história com a gente? Bora lá então Música Xaxim é um município brasileiro localizado na região do oeste catarinense Próximo de Chapecó, ficando entre Cordilheira Alta e Xancherê Faz revisa com os municípios de Xancherê, Arvoredo, Cordilheira Alta, Coronel Freitas e Chapecó Está distante da capital do estado que é Florianópolis em 526 km Sua data de fundação é do dia 20 de fevereiro de 1954 Com uma área total de mais de 294 km² Possui uma população de 31.918 habitantes Conforme censo de 2022 E uma densidade de 108 habitantes por quilômetro quadrado Seu clima é subtropical úmido mesotérmico E uma altitude em relação ao nível do mar de 791 metros Seus indicadores de gás são considerados altos 0,752 E o PIB per capita segundo o IBGE de 2021 É de 50.967 reais por habitante Música Em diversas regiões do sul do Brasil Como consequência da economia tropeira Se formaram núcleos de caboclos ao longo do caminho Por onde transitavam as tropas e seus condutores Assim, surgiu o ponto de pouso Passo do Xaxim Localizado na fazenda Rodeio Bonito Essas terras chamadas de volutas Foram doadas pelo governo estadual Para a colonizadora Bertazzo, Maia e companhia A colonização de Xaxim Iniciou com a compra pela colonizadora Irmão Lunardi Das mil colônias de terras denominadas Fazenda Rodeio Bonito em 1920 Em 13 de janeiro de 1921 Esta região passa a categoria de distrito Com a denominação de Ercílio Luz Em homenagem ao então governador A partir da abertura de uma casa comercial E com a implantação da colonizadora O local começou a atrair mais colonos E com a saturação eminente das colônias rio-grandenses Iniciou-se um período de grande progresso Podemos dizer que Xaxim foi povoado por duas frentes pioneiras Uma delas é a povoação por pessoas vindas dos campos de Guarapuava De onde vieram Josézinho Xaxim Um negro africano Assim apelidado por causa de seu cabelo garradinho Que veio para cá em 1865 E se estabeleceu com sua família após sair de Guarapuava, Paraná A outra frente é a das pessoas vindas do Rio Grande do Sul Com os italianos, austríacos, irlandeses, poloneses, ucranianos, tchecos, eslavos e alemães O distrito de Xaxim inseriu-se nesse contexto Nesta época predominavam o comércio de exploração de erva-mata e de madeira Ainda hoje essa forma de comércio é grande e responsável pela economia local Em 1929, o distrito de Ercílio Luz passa a denominar-se Xaxim Com a revolução de 1930, as dificuldades aumentaram por algum tempo Devido ao medo e aos danos financeiros que os revolucionários causaram a alguns colonos Saqueando-lhes os cavalos, mulas e outros animais Isto fez com que muitos colonos voltassem a suas cidades de origem Em 1938, Xaxim é elevado à categoria de vila Terminados os problemas com a revolução Em 1942, já se pode notar uma expressiva expansão do aumento do comércio Já existiam 5 casas comerciais e gêneros alimentícios Quatro serrarias a vapor para exploração de madeira Uma ferraria, uma selaria, uma alfaiataria e casa de passo Uma farmácia, um bar, uma fábrica de cerveja e gasosa Um hotel, uma fábrica de engarrafamento de aguardente Uma sapataria e um frigorífico de suínos e derivados O recenseamento de 1950 aponta uma população de 5.565 habitantes Em 1953, Xaxim é elevado à categoria de município Desmembrando-se de Chapecó pela Lei Estadual nº 133, de 30 de dezembro O contexto político que possibilitou a emancipação de Xaxim Esteve influenciado pelas forças econômicas locais Representadas principalmente pela família Lunardi Detentora de alguns dos maiores grupos econômicos regionais do oeste catarinense O frigorífico Diadema e André Lunardi e companhia A emancipação política de Xaxim foi decretada em 20 de fevereiro de 1954 Em 1962, Xaxim passa a categoria de Comar Ao longo do tempo, muitos nomes precederam este topônimo Xaxi, a ocupação demográfica era dos caigantes Que viviam do extrativismo vegetal Bandas do Xaxim, Passo do Xaxim, Pouso do Xaxim A ocupação era dos caboclos Que viviam do tropeirismo, extrativismo, agricultura e pecuária de subsistência Porém, a origem do nome Xaxim tem várias hipóteses Como antes de ser colonizada, a região que constitui hoje o município Era pouso de tropeiros que vinham dos campos de Palmas E se dirigiam para Passo Fundo e Nonoai Os tropeiros chamavam de as bandas de Xaxim Substantivo comum da árvore deste nome Que existia em grande quantidade na região Outros dizem que a palavra Xaxim tem origem da língua Tupi-Guarani Perto do local do pouso dos tropeiros Havia uma pequena queda d'água Xa, pequena, xin, queda, d'água Juntando, ficou Xaxim Há também uma versão de que um velho caigã, ao passar por aqui Se deparou com o término do sal que possuía Assim, ele disse em sua língua aos índios que o acompanhavam Xaxi, que significa pou, pequeno Originando assim o nome Xaxim Outra versão é a que conta sobre um negro africano chamado Josezinho Xaxim Este lugar, em sua homenagem, teria ganho o nome Xaxim Xaxim tem sua economia baseada na agropecuária e na agroindústria Possuindo cerca de 1.300 propriedades rurais 95% das quais são minifúnges com menos de 50 hectares Onde predomina a diversificação de culturas O milho continua sendo a principal lavoura Com uma produção de quase 6 milhões de toneladas A cada ano, entretanto, é maior a variedade de culturas Entre elas a soja, a erva mate, hortifruti grangeiros, feijão, arroz e trigo Bem como a produção de leite e a criação de frangos e suínos A maioria da população de Xaxim reside na zona urbana Prestando serviço às agroindústrias Para evitar o êxodo rural A Secretaria de Agricultura de Xaxim desenvolve vários programas Entre eles, projetos de reflorestamento, piscicultura, produção leiteira e de correção do solo A prefeitura também se responsabilizou pelo trabalho de terraplanagem Para a construção de aviários e abertura de estradas Como forma de incentivar a atividade agropecuária Assim, amigos caroneiros, Claudinha, estamos em Xaxim, Santa Catarina Bora conhecer a cidade com a gente, hein? Claudinha, estamos em Xaxim, Santa Catarina Que é a terra do Mar Marafon Grande amigo nosso, na época de colégio agrícola Isso aí, estamos em Xaxim, Santa Catarina A gente vai caminhar um pouquinho e mostrar pra vocês aí Finalzinho de tarde, até passado às 5 Esse é o município de Xaxim, que fica entre Chapecó e Xaxirê Aqui em Santa Catarina, no resto catarinense Vamos pra cá agora? Vamos pra cá Aqui é o General de São Francisco E aqui, pessoal, nós temos uma pracinha Que é a Praça da Matriz, aqui Aqui de Xaxim Um parquinho coberto Olha que show Obrigado Aqui vamos cobrir tudo, né? Corrigia bem pra você Com praça Aqui no centro, pessoal do Xaxim Uma praça bem bonita, hein? Quero ver Cosa Vem aqui no centro o pessoal do Xaxim Uma praça bem bonita, hein? Aqui no centro, pessoal do Xaxim Um prato bem bonito, hein? Que legal essa escultura. Em homenagem ao povo trabalhador. Olha que legal esse Paris. Estamos em Chaxim. Bonita, né? Olha o pessoal que bonito. E aqui nós temos a catedral aqui em Chaxim. E aqui nós temos a catedral aqui da cidade. Considerada uma das catedrais mais bonitas da América Latina. Vamos lá. Estamos em Chaxim. Como você diz, nós temos a catedral aqui. Nós temos a catedral aqui de Rafa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Estabeleira e florida. Nós conhecemos Chaxinha aí, que é uma rua bem íngreme mesmo. Aqui pessoal, nessa frente nós temos a Secretaria da Mulher Juventude Terceira Idade. Está atrás da Rede Feminina do Combate ao Câncer e aqui a Secretaria da Mulher, da Terceira Idade. E aqui nós temos o Centro Especializado de Abraços. Essa é a Escola Básica Municipal Dom Bosco, aqui de Chaxinha. Aqui é o Estacionamento da Prefeitura. Aqui nós temos a Prefeitura Municipal do Chaxinha. E aqui pessoal, nessa direita, o Fórum da Cidade. Esse é o Fórum aqui de Chaxinha. Pessoal, do outro lado da rua nós temos a Câmara Municipal de Vereadores. Aqui é a Câmara Municipal de Vereadores. E aqui é o Fórum da Cidade. E lá é a Prefeitura Municipal. Estamos caminhando por Chaxinha e Santa Catarina. E aqui nós temos a Igreja Evangélica Pentecostal da Bíblia, aqui de Chaxinha. Aqui a nossa frente pessoal funciona a Secretaria de Estesse Social e Habitação, aqui de Chaxinha. Aqui é a Oficina de Costura. Essa é a Escola do Cossão Básica de Deus da Mussolini. Estamos em Chaxinha e Santa Catarina. Agora é o horário do almoço, o pessoal já está fechando as portas. No meio do comércio, os pequenos municípios só acham as portas no Igreja. Bom dia. Esse é o Hospital Frei Bruno. Essa é a Secretaria da Saúde. Ali é o Hospital Frei Bruno. Chaxinha é uma cidade bem desenvolvida pessoal, porque tem muita indústria aqui. Aqui tem o frigorífico da Aurora também. Tem várias empresas grandes aí. Então uma região bem desenvolvida. O que dá up geralmente no município da região catarinense é a presença dos frigoríficos, que não só sustenta e dá emprego, mas também que faz com que o interior desenvolva os aviários, melhora a produção agrícola com os adubos, os animais. E aqui o pessoal, atrás do Mercado da Cooper Alfa, tem uma praça. Olha que legal. Bastante equipamentos ao abrir aqui. Olha que show. É muito bonito, pessoal. Um mercadão muito grande aqui. Olha só. Essa é a praça da Cooper Alfa. Tem meizinhos cachadrezos, pessoal jogaram. Coleta seletiva de lixo. Tem um praça infantil pras crianças, um parquinho. Piso emborrachado e com areia. Isso aí pessoal, olha que bonito aqui. Estamos caminhando aqui pela praça da Cooper Alfa. Esse é o Mercado da Cooper Alfa. Essa é a escola de pressão básica do Mestre Carneiro. Aqui de Chaxim. Aqui de Chaxim. E lá embaixo, vocês conseguem observar? Estamos as todas da igreja na cidade. Estamos em Chaxim Santa Catarina. É isso aí 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 É isso aí